O Alexandre Mendonça vai aprofundar o assunto que interessa a todos nós, levando em conta que o contorno viário vai impactar na vida de todo cidadão que circula na nossa região. Aí o Felipe. Oi, Felipe. Oi, Polito. Isso mesmo, viu? Vamos trazer esses detalhes, porque nessa audiência pública que aconteceu ontem, no período da tarde, participaram então aí os responsáveis da Arteres, mas também o vice-prefeito de São José, o secretário de Infraestrutura e o presidente da Câmara de Vereadores. Essa reunião aconteceu na Casa Legislativa e eles discutiram esse assunto. Primeiramente, ficaram felizes com a notícia de que vai ser entregue no dia 31 de julho, avaliaram como positiva essa informação, porém, estão preocupados com essas interseções na SC-281 e SC-407, que ainda não tem previsão de início por parte do governo do Estado. O vice-prefeito disse que reforçou esse pedido ao governo do Estado, também ao Ministério dos Transportes, Saldenit e a NTT, para que busquem uma solução. Como você disse, né, Polito, são 800 metros, mas são extremamente necessários para garantir o acesso ao contorno e também a segurança dos motoristas que vão passar por esse trecho, além de melhorias também no acesso à SC-407. Nardi Arruda, que é o secretário de Infraestrutura de São José, ele pediu para que o trânsito não seja liberado, enquanto a conclusão do contorno não seja finalizada com esses acessos aí que são necessários para não colapsar as rodovias estaduais da região, porque tendo o contorno finalizado, mas os acessos não estando prontos, vai, é claro, trazer uma fila muito grande, um transtorno muito grande para quem vai circular pela SC-281 ou também pela SC-407. Bem, a Arteres Eleitoral Sul se manifestou dizendo que as obras vão ser concluídas nesse prazo, que já colocou mais de 1.500 trabalhadores que estão trabalhando em turnos durante o dia e a noite para garantir a entrega da obra, eles também disseram que são mais de 250 equipamentos pesados que estão nesse trecho aí de mais de 50 quilômetros para finalizar o contorno viário. Agora, a questão dos acessos é com o governo do Estado e, apesar da cobrança, ainda não tem prazo para isso ser finalizado, viu, Polito? Agora a gente traz uma outra informação também, porque uma outra obra importante foi anunciada que é a obra do contorno viário de Santo Amaro da Imperatriz. Inclusive, a gente tem uma arte aí que mostra para você o mapa, como que vai funcionar essas interseções. O DENIT assinou a ordem de serviço, então, para o contorno viário de Santo Amaro da Imperatriz. Essa obra é para a elaboração do projeto de engenharia. Ela deve custar pelo menos 6 milhões de reais, que é o projeto, esse valor de 6,3 milhões é somente para o projeto e depois vai ser contratada a obra. Esse projeto é bem extenso, a rodovia deve ter aí aproximadamente 7 quilômetros e ela vai ligar o contorno da Grande Florianópolis até o quilômetro 28 da BR-282. Nesse trecho aí, passam pela BR-282 mais de 15 mil veículos todos os dias e, é claro, vai fazer com que esse trânsito seja desviado por esse trecho e desafogue o trânsito ali na BR-282. Então, o prazo passa a contar a partir de agora, são 18 meses para a empresa que ganhou essa licitação elaborar todos esses projetos, o projeto básico e também o projeto executivo e aí, depois disso, aí sim vai ser contratada a obra que deve ser iniciada para garantir essa locomoção melhor aí para os motoristas que passam por esse trecho. O DENIT também disse que tem outros estudos e ações em andamentos na BR-282, uma delas na Grande Florianópolis, com a construção de um novo viaduto em Rancho Queimado e eles também falaram da elaboração de um projeto de engenharia para as marginais da Palhoça, ali da BR-101. O projeto para trechos de faixas também, terceiras faixas entre Águas Mornas e Alfredo Wagner, que vai fazer com que o trânsito flua melhor aí nessa região, porque a gente sabe que, principalmente, aos fins de semana, né, Polito, domingo, que o pessoal está voltando, acaba gerando aí um grande transtorno para as pessoas que estão chegando aqui na Grande Florianópolis. Volto ao estúdio com você.